Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Ué, nessa época, claro, faz pouco tempo, era as duas torcidas, o pessoal nem sabe o que é isso, quem é mais novo. O pessoal nem sabe o que é isso, eram duas torcidas, eles ocupavam até uma parte maior. Como se matava todo mundo hoje em dia, né? Se matava. E aquela força, né? Tinha o Neto, tinha o Viola, tinha excelentes jogadores. Era o Ronaldo no gol? Ronaldo no gol, tudo. E aí a gente foi pra... E assim, cara, tem que ser honesto, ninguém fazia parte da história do Palmeiras. Ninguém sabia que o Palmeiras estava 17 anos. Não carregava esse peso. A gente não carregava esse peso. Só que naquela semana a gente começou a entender... E sentir o que era a pressão. O que era isso, essa pressão. O que os jogadores do Palmeiras viviam. Estou falando por mim. E aí, cara, aquilo assustou todo mundo. E se não fosse o Vanderlei, não fosse um cara de pulso, de personalidade, de motivar a gente... Ia ter batido mais forte isso daí. E a gente poderia entrar batido. E a gente entrou motivado pra cacete e reverteu o jogo de 4x0. E, cara, pra nossa geração, pra quem tem minha idade, assim, ou mais ou um pouquinho menos, né? De 40 a 60, 70 anos, é o título mais importante da história do Palmeiras. É. Porque meio que muda. É, 12 de junho de 93 muda o patamar da equipe. Entendeu? Aquela camisa que não era nem a camisa que ficou conhecida pelo Palmeiras, ela ganhou uma importância, né? Não sei se você lembra, né, Mandíbala? Aquela camisa listrada, né? Isso é a verde-branca. Verde-branca. Que até era... Eu acho que até a torcida do Palmeiras também, no começo, deve ter reclamado pra caramba, né? Porque não é a tradicional e tal. Pra ficar com a marca, né, da Parmalat, eles quiseram mudar. E aí eu lembro, cara, porque eu sou corintiano e eu lembro como foi isso, porque a gente não esperava esse gol mesmo. E aí, realmente, aí veio nessa final, foi aparecido? Foi. É o aparecido, né? Foi o aparecido. E aí, essa final aí, cara, aconteceu de tudo, né? É, não, assim... Teve a... Teve a cotovelo alada, né, do... Você leva, não é? Não, não. Como que é? Não, alguém te acerta. Não, eu que acerto... Não, mas antes. Alguém te acerta antes. Não. Não tem isso? A expulsão do Ronaldo é depois. É depois? É depois. É... Tem o que tava 0x0... Então, me lembra esse jogo. Com certeza você lembra bem melhor do que eu. Como que foi o jogo? Começa o jogo tenso. O jogo foi 1x0 no tempo normal, o gol do Zinho de perna direita. 1x0? É. E aí foi pra prorrogação o Palmeiras com a vantagem do empate. E na prorrogação foi 3x0. Porque você tinha o melhor campeonato. É, a gente tinha feito a melhor campanha. Enquanto tava 0x0, eu dei um carrinho no Paulo Sérgio, e que não pegou. E aí tem quem diga, e seria justo, não tô aqui, me arrependo. Que deveria ser expulso. Há quem diga que deveria ser expulso. E aí poderia mudar a história do jogo. E aí falam, né? Porque, assim, quando você tem dinheiro de fora, né? De uma empresa multinacional, as pessoas diziam que a Parmalat comprou tudo. Cara, eu vou te falar uma coisa, até outro dia eu ia falar a mesma coisa, cara. Não é? Não. Quem tudo falar, foi comprado esse jogo, o juiz foi comprado. Mas a gente que tava lá, a gente achava que não. Não que não. A gente achava que a gente era prejudicado porque era o mais rico, era quem tinha poder de comprar todos os atletas. Tá todo mundo, a imprensa... Salários absurdos, entendeu? Assim, porque... Ah, pô, como é que você tira o Zinho do Flamengo? Como é que você tira o Edmundo do Vasco? O Vasco, vai chamando os melhores... Entendeu? Os melhores sem... Monta uma seleção. Vai montando e você vai pagando salários altíssimos. Então, todo mundo... Mais ou menos o que acontece hoje, né? O Flamengo, é. O Flamengo e agora o Galo, é. Entendeu? Que tem os melhores times, todo mundo acha que esses times só estão ali por causa do dinheiro. E não, tem trabalho, tem competência, tem... Tem visão, né? De você encontrar os... O atleta ideal pra aquela posição. E o técnico que você falou entrar na hora certa? Não, o Vanderlei foi fundamental, cara. Eu tenho... Tenho... É... Meus problemas pessoais com ele. E... Mas já resolvido ou não? Da minha parte resolvido. Eu emprestei um dinheiro pra ele. E... Em qual época? Ele não me pagou. Em 96. Eu emprestei um dinheiro pra ele em 96. Ele não me pagou. Fui pra justiça. Caramba. Recebi um valor muito maior. E aí ele é bravo com isso até hoje. Parou de falar comigo. Enfim. Mas eu não posso deixar de... De... De falar... De separar também. De separar as coisas. Claro, claro. Não tem nada a ver. Eu era como um filho pra ele, né? A Jo, a esposa, as filhas me tratavam super bem. Ficou esse problema. Hoje... Eu cago e ando. Ele lá, eu aqui, não faz diferença nenhuma na minha vida. Mas... Mas... É... Enfim. Ele... Ele levou isso pro coração. Uma coisa que ele tá completamente errado. É. Né? Mas eu... Engraçado. E assim... O Nelsinho, que foi quem me lançou. Fica chateado. O Lopes, que foi quem me... Ficam chateados. Que eu digo que o melhor técnico que eu tive foi o Vanderlei. Exatamente o que eu não... Você vê? Que eu não tenho relação. Você poderia mentir e falar, não, foi outro cara mesmo. Não, mas... Não, é meu estilo, é meu jeito, né? Não, é meu estilo, é meu estilo. Não, é meu estilo, é meu estilo. Não, é meu estilo, é meu estilo, é meu estilo.